Oi gente, tudo bem? Com vocês? Eu e a Yara estamos aqui pra conversar um pouco com vocês sobre o dia de ontem, né mana? Foi um dia bem cansativo ontem. Foi, muito cansativo. Fala você, mana, fala. Como vocês conhecem a gente, conhecem o Mário, a gente veio pra cá, pra Pousa Alegre porque a nossa mãe começou a fazer alguns exames em São Paulo e o médico, na verdade o médico da minha mãe, os médicos da minha mãe são aqui de Minas, né? Porque ela tem uma casa aqui em Minas, então os médicos dela são aqui. Só que ela mora em São Paulo e ela vem pra cá, fica 20 dias e tal, ela sempre vem pra fazer os exames dela de rotina e aí eu sempre acompanho ela, eu e o Mário, a gente sempre se divide pra acompanhar a minha mãe pra fazer esses exames porque a gente faz todos os exames da minha mãe em São Paulo. Cabelo não baixa mais, né? Em São Paulo e só que o médico dela é aqui. Bom, pra resumir, gente, a minha mãe fez os exames em São Paulo, exames de rotina e aí nós trouxemos os resultados dessa última vez, não agora, da última vez que eu vim eu e ela pra cá e aí o médico detectou que ela tava com uma, aqui? É. Que ela tava com um probleminha na vesícula, pedras, né? Na vesícula. E aí achou melhor pela idade, né, Mário? Fazer uma cirurgia. Isso. E ela tá em cirurgia agora, nesse momento. Dá pra tirar com laser, mas o dela não dá. É, no caso dela não, por ela ser mais gordinha, né? E pela idade, eles acharam melhor fazer a cirurgia mesmo fazendo corte. Então, ontem... Tá aqui de olho no olho com vocês hoje. É. Ontem, aquele stories que o Mário postou e aquele vidinho que ele postou também no YouTube, a gente já estava lá no hospital. Nós chegamos lá duas horas da tarde, uma e meia da tarde. Ela só foi internada sete e meia da noite, gente. Gente, meu Deus, olha... Muito cansativo pra ela, porque ela tava... A minha mãe, ela é muito calma, muito positiva, né, Mário? Não, gente, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Não é porque é minha mãe, mas tá aqui a Yara, que não é porque é mãe dela também. Mas, gente do céu, eu nunca vi uma... Nunca vi. Olha que eu conheço muitas pessoas. É. Uma pessoa com a força que ela tem. Teve um período que a última vez, a penúltima vez, elas ficaram... Aí minha mãe ficou 24 horas sem comer. Foi, gente, quando a gente... E eles ficaram... Que horas vocês chegaram lá? Olha, nós... Foi de manhã. Quando nós íamos fazer um exame, nós chegamos sete horas da manhã. Isso. Lá, nesse hospital mesmo. Que ela ia fazer um exame lá e precisava ir nesse hospital. E aí, ela entrou, quatro horas da tarde. Sendo que ela tava sem comer desde a manhã... Nós saímos de lá anterior. Exatamente. Ela tinha feito um jejum antes. Vinte e três horas ela ficou. Quando nós saímos lá, nós saímos de lá oito horas da noite. Ela tava super bem. Eu não sei como que ela consegue ficar. Porque eu, se eu fico algumas horas sem comer, eu já não sou mais nem quem eu sou. Nossa, o Mário ontem... Eu sei... Ontem... Gente, ontem, se eu falasse com vocês, vocês iam achar que não era eu. É. E não tem aquele comercial. O Mário com fome é outra pessoa. Nossa, eu sou muito agressivo com fome. Eu preciso melhorar, eu preciso melhorar isso. Quando eu descobri que eu tenho uma agressividade dentro de mim, que eu não sabia que eu tinha, quando eu fico muitas horas... Aí, eu tava com fome e naquela tensão absurda, com uma raiva dentro do meu coração enorme, do sistema do SUS, mas, ao mesmo tempo, também tô muito agradecido. Porque os médicos que estão atendendo ela são maravilhosos. São. Mas a demora é um absurdo. Aí, quando eu fui conversar com o rapaz, eu falei, gente, por que essa demora? Mas eu tava calma. Falei, olha, moço, até a gente se sente muito chateado. Sua ontem, tá, gente? Ontem, à noite. Muito chateado de ver a demora de atendimento que acontece aqui. Bom, mas, gente, resumindo a história... Ah, peraí. E a gente veio aqui porque vocês ajudaram demais a gente em todos os exames dela. E estão preocupados, mandando mensagem e a gente deve isso pra vocês. Isso, isso. Pra vocês entenderem também esse nosso sumiço. Por isso nós mudamos pra cá, porque como a gente sabe que é, por um período. Como a gente sabe que é uma cirurgia com corte, e o médico falou que é uma cirurgia talvez uns... Assim, né? De corte. Mais ou menos. Assim, na barriga. Mas o problema é que ela é barrigudinha. É, então... Ela, inclusive, ela está agora, nesse momento, fazendo a cirurgia. É. E... A gente não vai poder visitar. Então, isso também tá deixando a gente um pouco estressado. É, não pode por causa do Covid. Não pode por causa do Covid. De jeito nenhum. A gente tentou de tudo quanto foi forma ontem ficar, ou eu ou o Mário. No caso, ficaria eu, porque é uma ala feminina. Mas não... Eu não. A médica não permitiu. Falou, não se preocupe. Ela tá muito bem cuidada. Aí eu falei pra moça. Eu falei assim, querida, eu sou bicha. Aí eu posso ficar aqui. Ela falou, não, viado. Você não tá ali. O que será? Mas, graças a Deus, ela está em boas mãos. Eu só tô esperando a resposta aqui. Olha, terminou. É. Vai ter alta quando? Nós vamos ficar aqui. O período de recuperação dela todo. Porque talvez ela tenha que voltar pra fazer retorno. Com certeza pra tirar ponto. Mas ela tá super bem, gente. Ela tá ótima. Ela tá extremamente positiva, feliz. É muito esquisito olhar só ali, né? Não. Eu acho muito estranho. Mas, enfim. Só mesmo pra agradecer vocês. Não se preocuparem. A gente vai tentar hoje. Ver se a gente faz a aula das 18 horas. Mas a gente vai colocar esse vídeo também lá no Instagram. Eu só não fiz ontem, gente. Porque eu até poderia ter vindo na aula e voltado. Não, nós saímos. Ele não tinha condições de fazer isso. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu só faço as coisas quando eu tô feliz. Já perdi muito dinheiro por causa disso. Já perdi muito emprego. Tá aí. Ela que não me deixa mentir. Muito emprego por causa disso. Se eu não tô feliz, o negócio não acontece. E a minha vida toda é atendendo pessoas, atendendo clientes, atendendo meus alunos. Eu tô feliz com tudo que tá acontecendo, mas tô apreensiva porque ainda não recebi a resposta que acabou. Claro, a gente fica preocupada porque a minha mãe nunca... É o que o Mário fala. Minha mãe nunca tirou um dente. Nada. Minha mãe disse que ela é pau de dar em doido. Não sei direito o que é isso que ela quer dizer, mas você acha que pau de dar em doido... Você dá no doido com pau, o pau não quebra de jeito nenhum. E é ela, mas graças a Deus tá tudo em ordem. A nossa fofinha colesterol tá em ordem, triglicérides tá em ordem. Ela tá perfeita. Toda as ações e o coração do tamanho certo. Tudo, 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 tudo. Tudo. A única coisa diferente nela é a pressão. É, ela tem um pouquinho de pressão alta. Ela é hipertensa, na verdade. Ela tem que tomar todos os dias remédio de pressão. Mas, gente, ela tá super bem. Ela falou, falou, Yara, falou pra nós dois, né? Pra mim e pro Mário. Que a gente entrasse em contato com vocês, falasse e desse as aulas. Ela tem ódio, ódio, mortal de que fale dela. Pra falar da minha mãe, está bem. Ela pode estar com o problema que tiver, gente. Ela não... Tô ótima, tô maravilhosa, não tô com problema nenhum, tá tudo certo, tá tudo lindo. E é realmente assim. A minha mãe usa uma máxima chinesa ou japonesa, eu não sei. Num desses lugares aí, eles dizem pra nunca propagar a dor, nem a tristeza, nem nada. Sim. Tá bem, tô ótimo, tô maravilhoso. Só você tem que saber. Mas ela permitiu, porque ela tem muito carinho por você. Eu me admirei, né, gente? E ela vê também, ela sente o carinho que vocês têm por ela. Me admirei. Então, ela achou importante mesmo. Ela só falou... Agora, hoje, que seria ontem, né? No dia da internação. Na internação, que ela não queria que comentasse nada, porque ela não queria deixar vocês preocupadas. Isso. Mas como agora ela já liberou a gente, quando ela entrou, ela falou, pode liberar, dizer... Fiquei mandando ela, né? Exatamente. Então, a gente tá vindo aqui pra vocês ficarem preocupados, rezarem pela nossa mãezinha, mas graças a Deus tá tudo bem com ela. Não, preocupados não. Ocupados em mandar energia positiva. Não precisa se preocupar. Se ocupem com isso, mandando energia positiva pra recuperação dela ser rápida, pra ela já tá fazendo o que, se Deus quiser, daqui uns dois, três meses, que eu só vou deixar nesse período, tá? Fazer a ginástica dos idosos. Mas, por enquanto, estamos fazendo das seis às sete. Das quatro às cinco, pode ser que eu consiga fazer, mas pode ser que não, porque, geralmente, são esses horários que a gente vai até lá, pra quando tem permissão, as visitas são nesses horários, e eu quero estar de olho em tudo. E eu acredito que a gente não vai conseguir fazer essas visitas. É, eu também acho que não. É, eles foram bem... A gente, inclusive, teve que assinar um termo lá, que, por conta do Covid, a gente não vai poder entrar. Então, todas as notícias que a gente vai ter da minha mãe é de uma pessoa... É tudo pelo telefone aqui. Que é prima da minha cunhada aqui, da Fabiele, que trabalha dentro do hospital, que vai conseguir dar informação pra gente, da nossa mãe. Graças a Deus, graças a Deus. Ela tá lá dentro do hospital, lá dentro mesmo. Então, a gente tá tranquilo, é, gente. Obrigada, viu? A gente vai postar isso no Instagram e vai deixar aqui também no YouTube. E a gente vai deixando vocês avisados, se precisar... Mentaliza que realiza a aula de hoje. A recuperação da minha mãe e de tudo. Mas, graças a Deus, é tudo muito simples. Tá bom? Tchau, gente. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Viu com a gente? Até mais. Acabamos de receber a notícia aqui da médica. Olha aqui. Acabou agora, correu tudo bem. Ela vai pra UTI só pra precaução mesmo. Porque tem que tá lá, pra ficar de olho e tal. Ai, gente, graças a Deus. A gente tava fazendo esse vídeo, aí, por isso que cortou. E eu fiz essa transição pra vocês verem. O que acabou de mandar a mensagem pra gente? Ai, eu tô muito feliz. Eu vou desligar porque quero chorar e eu não vou ficar chorando aqui, tá? Mas, obrigado pela energia de vocês. Foi maravilhoso. Beijo. Tchau. Tchau.